Bom dia, consciência. Aqui Sérgio Taza. Estamos mais um dia vivos aqui. Isso é uma surpresa até, considerando-se que tanta contaminação acontece e tanta gente partiu, e ainda está partindo. As pessoas muitas vezes não sabem, mas eu fiquei sabendo a boca pequena, que, por exemplo, aqui perto, tipo Barra Bonita e Garaçu do Tietê, que é uma cidade 300 quilômetros acima pelo rio Tietê, fica às margens do rio Tietê, as duas ficam encostadas no Tietê, Garaçu do Tietê e Barra Bonita. Parece que 520 pessoas já estão consideradas com Covid-19. Então é uma estrutura mundial que está assolando a gente. Quer dizer, eu não entrei aqui para ficar depressivo, né? Consegui até fazer algumas canções, ou duas canções, a mesma canção em português e em inglês, sugerindo que as pessoas fiquem em casa, e de uma maneira muito alegre, porque, se não, fazer uma coisa depressiva é melhor não fazer. Já basta a própria circunstância ser depressiva, né? Eu, particularmente, tomei duas doses da vacina Coronavac, e quase todo mundo de Barra Bonita foi vacinado. Eu vi uma grande fila ontem na antiga Secretaria de Cultura, que está sendo utilizada, que era a antiga rodoviária da cidade, estava sendo utilizada ontem como... tem sido utilizada como posto de saúde e de vacinação. É muito legal isso aí, porque ela tem toda uma estrutura, porque era uma antiga rodoviária. Então tem todo um jeitão de receber automóveis. E ontem tinha filas de pessoas de pé aguardando para serem vacinadas, assim, ao redor dos 30 anos. Então muita gente está sendo vacinada, eu acho isso bastante importante, eu acho muito legal. Mas mesmo sendo vacinado, manter o possível isolamento social, distanciamento, quando sai, e usar os recursos do álcool 70, seja em gel, seja em líquido, para se limpar. Aqui, como eu ando muito perto do centro da cidade, todas as lojas têm isso forçosamente na porta. Então eu vivo me limpando com álcool, esfregando as mãos e... passando nos sacos plásticos que compro coisas, quando compro, né? Isso é muito importante. Eu tenho notado na internet uma coisa assim que me constrange um pouco de vez em quando. Como está havendo a pandemia, e todo mundo está... a economia está ameaçada. Então quem tem o poder na mão, por exemplo, sites de internet que oferecem serviços gratuitos, eles são gratuitos até um certo ponto. Eu peguei um site para medir pressão, e são sites bonitos que têm. Mas esse que eu peguei particularmente, acontece o que está acontecendo muito. Ele é gratuito até um certo ponto, mas esse que eu peguei mostra os batimentos cardíacos através da sua câmera, mas você não consegue ver a pressão. Para você conseguir ver a pressão, eu entendi, a não ser que eu entendi errado, porque não tem jeito lá. Não encontrei jeito de medir a pressão sanguínea. que tem estado um pouco alto, então eu queria controlar, monitorar. Foi difícil encontrar um jeito de... dar a impressão de que você precisa fazer o upgrade e pagar. E aí, nesse site em particular, ou era 33 reais por mês, ou 33 dólares por mês, para você ter a regalia de ter todas as funções. Se não, você... Embora ele fale assim, pressão sanguínea, eu acho isso fraude, de alguma maneira. Ou pelo menos discutível, se não uma palavra tão grave chamar isso de fraude. Mas quando eu abro ali e está escrito pressão sanguínea, monitoramento de pressão, ou medidor de pressão, e eu pego a versão gratuita, e não dá para medir a pressão, eu me sinto logrado. Aí, para medir a pressão, tem que fazer o upgrade e pagar por mês uma soma que é considerável. Então, não sei se tem outros que são gratuitos e que falam medidor de pressão e que meçam realmente a pressão. Mas eu estou falando genérico, sabe? Não estou acusando ninguém. E... Mas isso tem acontecido muito, com uma série de funcionalidades. funcionalidades. Se você quiser, por exemplo, a iCloud acontece, a Dropbox acontece, e eu posso entender, eu não estou criticando. Quer dizer, está chegando perto de 5 gigas, já vão avisando que, olha, para arquivar mais do que 5 gigas, você tem que pagar R$ 3,00 por mês, que é uma soma bem legal, né? Para ter um monte de... para ter um terabyte ou qualquer coisa assim, um monte de espaço para arquivar coisas. Se bem que um monte de espaço para arquivar coisas é mais confusão na cabeça, né? Que quanto mais coisa confusa você arquiva, quando você for procurar, você tem que ter um sistema de armazenamento muito bem bolado, né? Bom, era esse o recado que eu queria dar hoje. Nossa, eu não quis estourar com a sua orelha. Eu acho que... não sei se... essa risada foi muito grande. Foi uma risada eletrônica que tem aqui, né? Essa aqui, não sei também se foi muito alta, eu peço desculpas. Que é a versão dramática. Então, muito obrigado, um abraço para vocês. Muito bom dia. Obrigado. 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 Obrigado.